O Estação Cultura está de volta e vamos conferir agora as dicas da Agenda Cultural. Hoje a banda Cusco Baixo se apresenta no bar Parafernalha. Com influências da música sul-americana e de ritmos como rock e folk, o grupo realiza show às 22 horas. Dentro do projeto Quartas na Dança, do Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura, a companhia de balé Vera Bublitz apresenta o segundo ato de Lago dos Cisnes. O clássico de Tchaikovsky poderá ser visto amanhã às 20 horas no Teatro Renascença. A banda Marcelo Frué e os Cozinheiros faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira. Na programação do Acidente Acústico, o grupo vem à sua cidade natal para lançar o clipe da música Sabia Que, presente no disco I On, que está na lista de votação do Grêmio Latino 2013. Música 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 para a gente sobre a diferença de cada um desses instrumentos. Perfeito. O candombi, ele é formado por três tambores diferentes, né? O que eu estou aqui e o Aníbal são os tambores tico. Eles são os tambores menores, como vocês podem ver, mais agudos, responsável por uma célula rítmica mais fixa, fazendo um pouco a mesma coisa. Aníbal, vamos ver como é um pouco da sonoridade deste tambor, por favor. Sim? Isso. Então a gente tem aqui ao meu lado o tambor piano, que é o tambor mais grave, responsável pelas marcações. Ele acentua basicamente a primeira e a quarta semicolcheia. Então vamos ver um pouquinho do piano. Com o Alejandro, a gente tem o tambor repique, que ele é responsável por duas funções. Uma é a clave do candombi, que é uma das timelines, né? Responsáveis pela rítmica aí do candombi. E também pelos floreios, improvisações, para chamar os inícios e finais, as mudanças. Enfim, repique. Que legal. Bom, a gente está aqui nesse momento de percussão na Estação Cultura, e eu vou pedir para vocês tocarem, então, mais um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais do trabalho. Vamos lá? Beleza, vamos fazer. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto